Que Deus abençoe povo de Deus, aqui estamos mais uma vez para aclamar a oração do grande livramento de Deus A oração que move as mãos de Deus Você crê que Deus pode atender a oração? Você crê que Deus pode transformar a sua dor em um cântico de vitória neste momento? Então já prepare o seu coração e vamos falar com Deus Através da oração, a oração que move as mãos de Deus Compartilhe agora mesmo com os teus amigos, com os teus conhecidos Envie para o maior número de pessoas que você possa enviar Porque eu creio, meu irmão, eu creio, minha irmã, que neste momento o Senhor dos Exércitos O Deus que está conosco já está colocando as mãos e trazendo livramento para a sua vida Trazendo transformação para a sua casa através da oração Vamos falar com Deus através deste clamor Milhares e milhares e milhares de vidas estão sendo agraciada pelo poder do nosso Deus Você daí ou daqui, juntos neste momento Vamos, meu querido irmão, vamos, minha querida irmã Apresentar a nossa vida nas mãos daquele que pode transformar a sua dor em um cântico de vitória Jesus disse na sua palavra Clamas a mim e responder-te-ei Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes Quantas coisas lindas os nossos olhos têm contemplado a mão de Deus fazendo Por isso eu te convido agora Vamos dobrar os nossos joelhos e vamos falar com Deus Nada e ninguém poderá impedir O trabalhar de Deus vai ser grande Nada e ninguém poderá impedir O agir de Deus será notório na sua vida neste dia de hoje Preparado? Vamos falar com Deus através da oração Maravilhoso e eterno soberano Deus Aqui estou mais uma vez Entrando na tua presença, meu Pai Clamando por um grande livramento Que é somente o Senhor que pode trazer Traz livramento, meu Pai Para aqueles que estão doentes Para aqueles que estão, meu Pai Desenganado pelos médicos Precisando, meu Deus É da ajuda do Senhor Hoje, meu Pai É um dia especial que o Senhor preparou Para trazer saúde, meu Pai Para trazer resposta, meu Pai Para transformar, meu Deus As lágrimas do que chora Em um cântico de vitória Meu Deus, quantas vidas Que estão clamando neste momento, meu Pai Quantas vidas que estão, meu Deus Neste momento, Senhor Implorando, meu Pai Por uma resposta do Senhor Tu és o Deus que não perde a guerra Tu és o Deus que não perde a batalha Tu és o Deus que não perde os desafios, meu Pai É por isso que estamos orando neste momento Clamando, meu Pai Pedindo para o Senhor Agora, neste momento, meu Pai Meu Deus, colocar as Tuas mãos poderosas, meu Pai Na vida daqueles que estão em grandes aflições É vidas, meu Pai É vidas, meu Pai Que estão chorando É vidas, meu Pai Que estão, neste momento, se lamentando À espera de um milagre Milagres não se explica Milagres testemunha, meu Pai Eu creio, Senhor Que nossos olhos irão contemplar O livramento do Senhor A cura do Senhor chegando Faz o milagre, meu Pai Na vida daquele que clama Faz o milagre, meu Pai Na vida daqueles que estão neste momento Meu Pai Meu Deus, olha aí, Senhor Doente, mas está crendo Na resposta que virá das Tuas mãos Nada e ninguém poderá impedir, Senhor Como diz a Tua Palavra Operando Deus Quem impedirá Meu Deus, eu creio No operar do Senhor Eu creio no mover do Senhor Eu creio, meu Pai Que o Senhor pelejará por nós Eu creio, meu Pai Que o Senhor vai entrar Ó, meu Pai Com a Tua providência Na casa deste povo Este povo que chama pelo Teu nome Este povo que se humilha Na Tua presença, meu Pai Neste momento, meu Deus Estão carente de um milagre Milagres não se explica, Senhor Milagres se aceita e testemunha Ó, meu Deus Eu já estou vendo Pelos olhos da fé A enfermidade desaparecendo Meu Pai, Tu és o Deus que vence Qualquer tipo de obstáculo Tu és o Deus que joga O inimigo por terra Tu és o Deus que faz, meu Pai As maravilhas acontecerem Entra, meu Deus, nesta casa Entra, meu Deus, nesta saúde Entra, meu Pai Com a Tua providência na vida Daqueles que estão, Senhor Neste momento, meu Pai Parado, Senhor Estacionado na fé Meu Deus, estão orando Estão clamando cheio de fé Estão invocando, meu Pai Porque já entendeu, Senhor Que o Senhor é Deus que responde Entra, meu Pai Com o Teu milagre Na casa deste povo Entra com o Teu milagre, meu Pai Na casa desta mulher Entra, Senhor Com o milagre, meu Pai Meu Deus, este povo Vai relatar, meu Pai Meu Deus, ainda hoje Que o Senhor colocou A Tuas mãos e trouxe resposta Meu Deus, todos os dias Nós estamos aqui orando, meu Pai Pedindo para o Senhor Colocar as Tuas mãos, meu Pai E fazer o milagre Faz o milagre, meu Pai Meu Deus, na vida da família Faz o milagre, meu Pai Na vida do filho Na vida, meu Pai Deste casal, Senhor Que está abatido A fé, meu Pai Está abatida, Senhor Mas eu creio, meu Deus Que o Senhor é Deus que move A Tuas mãos poderosas Para curar, para libertar Para transformar, Senhor Olha aí, meu Pai Esta mamãe que está de joelhos Dobrados, clamando Meu Pai Meu Deus, esta mamãe Meu Deus que não está, Senhor Mas, meu Pai Meu Deus, fazendo como fazia Ela estava em uma fé gigantesca Crendo na cura do filho, meu Pai Mas devido a uma palavra, meu Deus Ela está com a sua alma batida Mas, agora, neste momento Eu já posso contemplar, meu Pai O Deus levantando A alma batida A alma aflita A alma que está angustiada A alma que está dilacerada Oh, Deus de poder Coloca Tuas mãos poderosas Coloca, meu Pai Os Teus livramentos sobre A vida de cada um que clama Meu Deus e meu Pai Responde a nossa oração Responde, meu Pai A oração deste povo A oração, Senhor Daqueles que estão Em grandes aflições Meu Deus, eu oro, Senhor Pedindo libertação Eu oro, Senhor Pedindo restauração Para a vida De cada um que está clamando Para a vida de cada um Meu Pai Meu Deus, que está de joelhos dobrados A espera de um milagre Meu Pai A espera da cura A espera da restauração Meu Pai Meu Deus, peleja pelo Teu povo O Teu povo, meu Pai Que suplica O Teu povo, meu Pai Que está na fé Clamando O Teu povo, meu Pai Que está na fé Suplicando, meu Pai E é de coração aberto Meu Deus, nada E ninguém poderá impedir Senhor É o Senhor É o Senhor pelejando Quebra, meu Pai Agora esta amarração De Satanás Quebra, meu Pai Agora Este embaraço Maligno Satânico Meu Pai Que foi enviado Meu Deus Para causar tristeza Ao coração Desta família Meu Deus Quantas pessoas Que estão neste momento Meu Pai Meu Deus Com os Seus joelhos dobrados Orando e clamando Meu Pai Meu Deus Eu acredito No poder da revelação Eu acredito Meu Pai No poder da oração Eu acredito No poder da palavra Meu Pai A palavra que liberta A palavra que transforma Já está entrando Ao coração do homem Já está entrando Ao coração da mulher Meu Pai Ao coração de milhares E milhares de vidas Que estão orando comigo Meu Pai Oh meu Deus São vidas, Senhor Que o diabo tem tentado Meu Pai São vidas que o diabo tem Se levantado Se levantado Meu Pai De todas as maneiras E de todas as formas Meu Pai Meu Deus Quantas vidas Que estão neste momento Meu Pai A pergunta A pergunta por quê Por que isso Por que aquilo Não está entendendo nada Meu Pai Mas passarão a entender A partir de agora Meu Pai Porque as tuas mãos É poderosa As tuas mãos É as mãos É as mãos que traias Resposta Meu Pai É para aqueles Que estão Em grandes aflições Entra meu Deus Com a cura Entra meu Deus Com o livramento Entra meu Deus Com a salvação Entra meu Deus Com a transformação Entra Senhor E faz Faz o que o homem Não fez Meu Pai Faz o que a mulher Não fez Senhor Hoje meu Pai Eu já posso Contemplar Senhor O câncer Explodindo A AIDS Desaparecendo A enfermidade Desaparecendo Para que o teu nome Venha a ser glorificado Atende meu Deus A oração Atende meu Deus O nosso clamor Atende meu Deus Agora O pedido Dos teus servos Nos ajuda Senhor Nos ajuda Nesta batalha Nos ajuda Senhor Meu Deus Não desista De nós Meu Pai Não desista Desta mulher Que está doente Meu Pai Que está em cima De uma cama Não desista Senhor Daqueles Que estão Em aflições Meu Pai Neste momento Senhor Não desista Senhor Deste casal Não desista Meu Pai Meu Deus Tu és O Deus Que é soberano Tu és O Deus Que peleja Tu és O Deus Que faz Faz as tuas Maravilhas Acontecer Em prol Da vida De cada um Meu Pai Meu Deus Que já está Decidido Ser abençoado Meu Pai Pelo toque Da tuas Que está Que está clamando O pedido Tua jovem Meu Pai Meu Pai Que está perseverando Na tua presença Meu Pai Meu Deus A comunhão Com teu espírito Tem sido notório Meu Pai Meu Deus Por parte Da confiança Em ti Olha quantas vidas Chamando pela tua presença Meu Pai Olha quantas vidas Que estão neste momento Meu Pai Meu Deus A espera De um resultado De um exame Ela está no hospital Meu Pai Aguardando Meu Deus O resultado E eu creio Que neste momento O resultado Meu Pai Vai ser Senhor Que ela não tem Mais nada Tu és O Deus Que traz A cura Tu és O Deus Que repreende O espírito Da angústia Tu és O Deus Que repreende O espírito Do mal Meu Pai Meu Deus Que vem Senhor Afrontando A vida Desta mulher Que vem Afrontando Meu Pai A vida Deste homem Agora Nesta oração Eu te peço Meu Pai Meu Deus Arranca Senhor Tudo aquilo Que vinha Meu Deus Atrapalhando Vidas Meu Pai Atrapalhando Casas Atrapalhando Famílias Meu Pai Atrapalhando Meu Deus Até mesmo Senhor A chegada Do teu povo Na tua presença Mas agora Meu Deus Meu Deus Da tua presença A tua presença É notória A tua presença Meu Pai Transforma Meu Deus Agora As lágrimas Do que chora A tua presença Meu Pai Ela é fiel E verdadeira Quando chega Na vida Na vida Na vida do homem Transforma A vida Daquele que ora Daquele que chora Meu Pai A graça Transforma Meu Pai E é por isso Que aqui estamos Meu Deus Queremos A tua graça Queremos Queremos O teu renovo Senhor Queremos Meu Pai A virtude Do teu espírito Meu Pai Sobre as nossas vidas Sobre o nosso lar Meu Pai Sobre a casa Deste homem Sobre a casa Desta mulher Atende Meu Deus A oração Atende Meu Deus O clamor Atende O pedido Meu Pai De cada um Que está Neste momento Meu Deus Na fé Clamando Na fé Suplicando Meu Pai Meu Deus A tua palavra É que nos diz Que a fé É o firme Fundamento Das coisas De Deus Não vê Mas crê Que existe Nós cremos Meu Pai Na existência Do milagre Nós cremos Meu Pai Na existência Senhor Da resposta Meu Pai Que o Senhor Dará Aos nossos Corações Ainda Hoje Oh Meu Deus Não deixe Esta vida Perecer Meu Pai Nas garras Do inimigo Não deixe Meu Pai O inimigo Vencer Esta batalha Meu Deus A tua palavra Ela é única Ela é única e verdadeira Meu Pai Que traz alívio Para o que chora Quantas almas Em lágrimas Meu Pai Quantas vidas Em lágrimas Meu Pai Quantas vidas Meu Pai Que estão Neste momento Senhor Oh Meu Pai Respirando Respirando Com a ajuda De aparelhos Quantas vidas Que estão Neste momento Meu Deus A espera De um toque Das tuas mãos Senhor Tu és o Deus Que manifesta Por intermédio Da oração Oh Traz a cura Senhor Traz a restauração Senhor Traz a libertação Senhor Traz Meu Pai A transformação Para esta vida E é por completo Meu Pai Meu Deus Nada E ninguém Poderá impedir Senhor Meu Deus A manifestação Do teu poder Vai ser grande Derrama Da tua chequenada Derrama Meu Pai Derrama Sobre nós Derrama Sobre a vida De cada um Que ora De cada um Que clama Cada um Meu Pai Que está invocado Neste momento Confiando em ti Senhor Meu Deus Os que confiam No Senhor Serão como os montes De Sião Que não se abalam Eu creio Meu Pai Meu Deus Que o Senhor Pelejará Pelas nossas vidas Meu Pai Eu creio Que o Senhor Pelejará Pela casa Pelo lar Meu Pai Pela vida Meu Deus De cada um Que está Neste momento Oh meu Deus Que coisa linda É contemplar A tuas mãos Senhor Estendida Meu Pai O mal Tem que cair Por terra O inimigo Tem que bater Em retirada Meu Pai Para que o teu nome Venha ser glorificado Ó meu Deus Não deixa O inimigo Vencer Senhor Não deixa O inimigo Ó meu Pai Das nossas almas Vencer esta guerra Não deixa O inimigo Meu Pai É Das nossas almas Meu Pai É Meu Deus Vencer esta batalha É Não deixa Senhor Coloca Meu Deus Um ponto final Nesta guerra Meu Pai Agora Que esta pessoa Está enfrentando Que este homem Está enfrentando Que esta mulher Está enfrentando Meu Pai É Meu Deus Coloca Senhor Um ponto final Nesta batalha É Meu Deus O Senhor É Deus Que atende É O Senhor É Deus Que guerreia Pelo teu povo Meu Pai É No vale Das aflições É Meu Deus As aflições Que ela sente É A tristeza Meu Pai É Que esta mulher Sentia Não vai sentir Mais É Ó Meu Pai É Tu és o Deus Que repreende Agora É Tu és o Deus Que joga O inimigo Por terra Meu Pai É Venha Meu Deus Trazer Ó Meu Pai É Uma resposta Do céu Ó Para a vida De cada um Ó Cada um Meu Pai É Meu Deus Está clamando De uma forma Diferente É Clamando Meu Pai É Para o Senhor Entrar com providência Guarda Meu Pai É Esta pessoa Senhor Aonde ela estiver Guarda Meu Pai É Meu Deus No trabalho Na faculdade Meu Pai É Nas comunidades Guarda Meu Pai É Meu Deus Na saída É E na chegada Da sua casa É Guarda Meu Pai É Meu Deus Livra Livra Do sequestro Livra Do assalto Meu Pai É Livra Meu Deus Agora É Livra Senhor Das pestes Das pragas Meu Pai É Que tenha Assolado A nossa vida Meu Pai É Que tenha Assolado A vida De muitas Pessoas Meu Deus O inimigo Tem se manifestado Dentro desta casa Terrivelmente O inimigo Tem se manifestado Dentro deste lar Meu Pai É Terrivelmente Senhor Mas agora Nesta oração Eu creio Meu Pai É Que o Senhor Fará Meu Deus Algo novo Acontecer Faz em prol Da vida De cada um Faz em prol Desta casa Meu Pai Faz em prol Deste lar Faz Meu Deus Agora É Esta vida Vai testemunhar Meu Pai É Esta casa Precisa Senhor Oh Deus De poder De um milagre Das suas mãos Este povo Carece Meu Pai É De uma resposta Meu Pai É Esta resposta Meu Deus Não se dará Do homem É Esta resposta Meu Pai É Ela virá Da tuas mãos A tuas mãos É poderosa A tuas mãos É divina A tuas mãos Senhor Oh meu Deus Joga por terra Agora Senhor Os laços Do passarinheiro Meu Deus Não deixe O inimigo Meu Pai É Oh meu Deus O Senhor É Deus Que faz É Oh Deus Que responde É Trabalha em prol De cada um Meu Pai É Trabalha Meu Deus Agora É Em prol Dos teus Servos Que estão Todos os dias No propósito Da oração Meu Deus Livra Senhor Esta pessoa Que está Senhor Dentro do ônibus Oh meu Pai Livra Esta pessoa Meu Pai Que está Senhor Neste momento Oh meu Pai Precisando De um milagre Das suas mãos Senhor Através Da oração Esta pessoa Na CTI Na UTI Meu Pai Esta pessoa Meu Pai Que está Respirando Com ajuda De aparelhos Senhor Oh meu Pai Os médicos Já informou Leva pra casa Eu creio No livramento Eu creio Na cura Eu creio Na restauração Eu creio Na transformação Meu Pai Que o Senhor Já está Preparando Pra vida De cada um Eu creio Senhor Meu Deus Que este povo Vai vivenciar O milagre Grande Meu Deus Dá força Para o cansado Orar Dá força Para o aflito Orar Dá força Para esta mamãe Que não tem mais Força De lutar Pelo filho De lutar Pela filha Meu Pai Meu Deus Agora Nesta oração O Senhor Renova Meu Pai Meu Deus Como diz A tua palavra Que as suas forças Renova Cada manhã Renova Meu Deus Agora Renova Senhor A vida Deste homem A vida Desta mulher Meu Pai Agora Através Da oração A oração Senhor Oh meu Pai Vai afastar Este mal Vai afastar Senhor Essa perseguição Maligna Meu Pai Que está dentro Desta casa Meu Deus Meu Deus Esta mulher Que já fez De tudo Senhor Ela quer ter paz Em casa Ela quer ter alegria Senhor Ela quer ter Refrigério Mas o diabo Não deixa O inimigo Tem lutado O inimigo Tem se levantado Mas agora Vai cair por terra Sai do caminho Dela Espírito do mal Sai da casa Dela Espírito do mal Nós te repreendemos Agora Pelo poder Do sangue De Jesus O teu sangue É precioso Meu Pai Para dar graça Meu Pai Para cada um Que está orando Juntamente Comigo Meu Deus A tua graça Ela nos basta Senhor É a tua graça Meu Pai Que faz maravilhas Acontecer Na vida do homem Que persevera Olha quantas vidas Perseverando E pedindo Meu Pai Transforma Meu Deus A dor Transforma Meu Deus As lágrimas Transforma Senhor Esse cativeiro Por completo Meu Pai Meu Deus Faz maravilhas Acontecer Na vida De cada um Confirma A tua benção Concedo O teu milagre Meu Pai Através Da oração Através Da intercessão Agora É o que eu te peço E te agradeço Meu Pai Meu Deus Esta oração É uma benção Esta oração Senhor Do livramento Meu Pai Não pode parar É livramentos E mais livramentos Meu Pai Que os teus servos Estão recebendo Meu Deus Meu Deus Na entrega Do seu dia Ao Senhor Na entrega Meu Pai Do seu dia Na tuas mãos Já estão vendo De perto Meu Pai Que o Senhor É Deus Que faz Coisas Extraordinárias Faz mesmo Faz mesmo Senhor Meu Deus Na vida De cada um E confirma A tua benção É o que eu te peço Agora E te agradeço Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo De Deus Amém E amém Senhor Jesus Glória a Deus Glória a Jesus Aí está a oração Que move As mãos De Deus Seja Agraciada Agora Por este milagre Que o seu coração Tanto almeja Jesus Já entrou Em ação Para trazer Resposta Para você Você que ainda Não compartilhou Compartilhe agora Você que ainda Não enviou Os teus amigos Envie agora Porque eu tenho Certeza Que muitas Pessoas Foram Agraciada Transformada Pelo poder Da oração Crê Crê Somente Você vai ver A mão de Deus Trazendo Uma resposta Para você Que Deus te abençoe Que Deus abençoe Sua casa Que Deus abençoe A sua família Que Deus abençoe De cada um De vocês Que estão Compartilhando Continue Continue Que esse canal Está crescendo Se inscreve No canal Abençoe Outras vidas Meu irmão Compartilhando Agora E você vai ver A mão de Deus Trazendo Uma resposta Para você Que Deus te abençoe De agora Para todos Sempre Deixe o seu Joinha Foi bênção Na sua vida Vai ser bênção Na vida De mais alguém Lembre-se Tem alguém Orando Por você Todos os dias Nós estamos Aqui no canal Orando Por você Então gostaria Que você Que orou Comigo Já se inscrevesse No canal Enviasse Para os teus Amigos Se foi bênção Na sua vida Vai ser bênção Na vida De mais alguém Lembre-se Tem alguém Orando por você Você que deseja Ser meu filho Na fé Ser a minha filha Na fé Corre agora Lá no Instagram Envie o seu pedido De oração Que eu quero Te adotar Como meu filho Pode mandar lá agora Pastor Rivair Ponto Silva Pastor Rivair Ponto Silva Que eu quero Orar por você E apresentar A sua vida Nas mãos Do nosso Deus Que Deus te abençoe Compartilhe esta oração E ore comigo Todos os dias